Eu vou pra pista sozinho, eu troco tiro toda hora É só eu e o meu melota É só eu e o meu melota É só eu e o meu melota Com a mochila nas costas, a bloca e na cintura Eu troco, eu troco tiro toda hora Preparado e consciente O Gabriel Pate, só tá carimidente O Gabriel Pate, só tá carimidente Passinho de bandido que todas piranha gostam É só eu e o meu melota Os moleque aqui do baile de radinha e de pistola Os moleque aqui do baile de radinha e de pistola Faz de latim, de latim, de latim, de latim, de latim, de latim com o melota Vem do ladinho, ladinho com o meroto, faz o ladinho, ladinho com o meroto Vem do ladinho, ladinho com o meroto, faz o ladinho, ladinho com o meroto O buruzeque aqui no pólio, tinha aqui de pistola A chuca de área nobre, só que aos cria de favela O Gabriel que for de forte, a xereca deas A chuca de área nobre, só que aos cria de favela O buruzeque que for de forte, a xereca deas A chuca de área nobre, só que aos cria de favela O Gabriel que for de forte, a xereca densa A juca de área nobre, só que aos cria de favela O Dex que for de forte, a xereca densa O Gabriel pra ti for de forte, a xereca densa O Gabriel pra ti, 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 a xereca densa É só eu e o meu meu atame Os moleque aqui do baile de ratinho e de pistola Faz de latim, de latim, de latim, de latim, de latim com melhota Vem de latim, de latim, de latim com melhota O moleque aqui do baile de ratinho e de pistola A Juca de área nobre, só que aos cria de favela O Gabriel que foge forte, a xereca densa A Juca de área nobre, só que aos cria de favela O Dex que foge forte, a xereca densa A Juca de área nobre, só que aos cria de favela O Gabriel que foge forte, a xereca densa A Juca de área nobre, só que aos cria de favela O Dex que foge forte, a xereca densa O Gabriel Prat, foge forte, a xereca densa Tchau, tchau, tchau.